Eu estava aqui copiando uma receitinha, o Marcelino chegou aqui com essa caixinha de bombom aqui e eu pus aqui para me escolher. Minhas queridas, estou copiando começando o ano novo, copiando receitinha e aí ó, esse aqui já copiei do molho, estou tirando de uns receitinhas dos cadernos antigos e esse caderno aqui ó, era da minha irmã, aí eu estou pegando umas receitinhas dela também, o tancamento dela era bonitinho para mim pegar e fazer umas receitinhas que ela fazia, aí tá aqui os bons, mas eu não estou com medo dele de bombom não viu, minhas queridas, eu como só um, que ele pôs aqui e falou, sorte para você comer e escrever suas receitinhas, eu gosto, mas assim, eu como um por dia só, não sou muito de ficar comendo chocolate demais não, sabe? Então, vou terminar minha receitinha aqui, de copiar, isso aqui é um molho que eu quero fazer, molho de pimenta, é uma delícia, não é bonitinha não, mas eu mesma entendo ela, então está aqui o caderninho, estou pegando um pouco desse, quando eu saio assim, eu gosto de levar ele, sempre eu tenho um caderninho, às vezes eu estou numa casa, a pessoa tem a receita, eu peço a receitinha, aqui ó, letrinha dela, então eu vou terminar de copiar minha receitinha, vou comer um bombonzinho primeiro, como eu queria um caderninho escrito assim, caderninho de receita, mas aqui na minha cidade não acha? Ah, vou copiar aqui mesmo, já copiei minhas queridas, esse tanto aqui ó, só receitinha, escolhi só receitinha mais fácil, que gasta menos trenzinho, porque senão nem, a gente não dá conta, agora eu vou comer meu bombonzinho, escolhi esse aqui, e logo eu volto. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu gosto desse plástico aqui Porque ele é transparente E ele é bom demais da conta Você coloca o forrinho Eu gosto de passar o verde Dá um brilho no forro E você vai mexer aqui na cozinha Pega, minhas queridas Ai, calor E não deixa Não deixa derramar a comidinha Por isso que eu gosto de pôr plástico Aí você pode pôr a comidinha aqui de boa Fazer, ih, não Tem hora que eu vou preparar uma comidinha Eu derramo tudo Aí eu fico pensando Nossa, se eu não tivesse esse plástico Aí ia ficar só sujando o forrinho Pra nem lavar Falei, ah, não, deu um milímetro Aí, minhas queridas Agora, eu virei no contrário Vou deixar ele aqui de reservinha aqui Agora eu vou pegar o forro Ai, ai, meu oito tá coçando Aí eu vou pegar o forro Que é o forrinho da mesa Cada mesa minha tem os forrinhos Ai, deixa eu puxar minha blusinha Porque a catinha tá chicozinha Aí eu gosto Deixa eu baixar aqui um tiquinho pra vocês verem Aí, minhas queridas Ó, tá vendo? Tanto que é chicozinho Ai, meu Deus, que calor Aí eu gosto de pôr o cestinho, ó Nos lados Eu não gosto de pôr nada torto Deixa eu ver De cá Só falta puxar um tiquinho de cá Aí, ó Ficou chicozinho Não ficou nada... Não, que ainda ficou tostinho Eu gosto de pôr bem arrumadinho Deixa eu ver se de cá não tá mais... Lá eu vou te querer de cá Porque a catinha chicozinha é assim Se não for arrumadinho do jeito que a catinha quer, minhas queridas Aí não vai, não sai nada não Aí, minhas queridas Ele tem uma manchinha aqui nesse forro Mas foi uma cola que eu deixei derramada Elejei pra tirar ela Fui colar um biscozinho da geladeira, minhas queridas Foi, derramou mesmo Onde eu tô com a ideia de colar aqui? No forro Mas depois, com o tempo, vai saindo Porque esses forrinhos Eles não é caro, mas também não é baratinho não, minhas queridas Eles é bom, mas é igual eu falei pra vocês Ele não é caro, também não é baratinho não Olha pra vocês verem o brilho que deu aí Eu ponho esse cestinho aqui também, ó Tem que ficar cestinho De cá aqui ficou mais... Deixa eu ver de cá De lá ficou mais grande um pouquinho Deixa eu pôr um monte aqui pra cá Aí, o que que eu faço? Eu vou pôr o enfeitinho aqui Só que eu não vou pôr agora não Cadê o verde? Porque eu ainda vou colocar os treinos Eu vou colocar... Deixa eu explicar pra vocês Deixa eu erguer aqui com o espirito, né? Aí, minhas queridas Tanto que ficou chicosinho, ó Quer ver? Então, aí, ó Amarelo com vermelho Não combina, eu acho que não Aí, tanto que ficou chicosinho, ó O forro Aqui é grande, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem O bico é grande, ó Ó o bicão Ó o brilho Aí, minhas queridas Porque eu não vou pôr nada aqui na mesa agora, ó Opa, enfeitinho Porque eu ainda tenho que trocar Tudo em que ainda Ó o tanto de treino que eu tenho que fazer Então, o que que eu vou fazer? Aí, eu vou colocar o celular aqui E vou trocar esses O forro disso aqui tudo Vou limpar Vou trocar dessa parte aqui Tudinho limpar Aí, agora eu volto Pra vocês verem eu trocando Tudinho limpar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti